Arô, Arô, liga para a Bárbara, liga para a Bárbara, vamos ver se a Bárbara acorda. Bárbara, sabe o que a Bárbara está fazendo? Está assistindo o Play Plus. Sabe o que eu achei que ela estava fazendo? Colocando o vídeo das fadas lá na Times Square. Eu tenho certeza que é ela que coloca. É a Bárbara Sarini que coloca o vídeo das fadas lá. Manny, ela que botou o vídeo do Matheus com a Denise. Com certeza. É uma denúncia. É uma denúncia aqui. Aproveitar que ela ainda não entrou para se defender. Foi a Bárbara que colocou. Excelente. O Pazinho... Não, é porque eu ia chamar a Bárbara, porque ontem passou a matéria da Beatriz do Braz no Braz e eu fiquei impressionado com como parece que a Beatriz piorou no discurso de venda dela. Ela foi vender a roupa lá da excelente repórter Ana Carolina Raimund a Luí Terru brasileira. E eu fiquei impressionado como ela não falou nada com nada. Nada com nada. E ficava falando, não, nossa, ela realmente é uma explosão de vendas e sei lá o quê. Pô, foi muito ruim, cara. É o Brasil do Brasil. Olha essa roupa. Olha essa roupa. É o Brasil. Ela não fechou um raciocínio no BBB, pelo menos ela fechava. Eu acho que a fama tirou o poder de vendas da Beatriz do Brasil. Eu também acho. Eu acho que foi isso. Ela está muito, assim, deslumbrada com a fama e aí tirou o poder de venda dela. Eu também acho. Eu também acho. Tem opinião? Opine, Bárbara Sarini. Bom dia. Chegando agora da Times Square, onde ela exibiu o vídeo Mani. Na verdade, é isso. O Lucas Pazinho estava contando aqui para nós que a senhora participou do mutirão para botar o vídeo de Mani no Times Square. Não. Não. Não tive tempo para isso. Aproveitei o fim de semana mesmo para descansar. Depois de numa sexta-feira ter andado muito no braço atrás de Beatriz do Brasil do Brasil. Pois é. Eu vi que vocês estavam falando dela aqui. Ela está desumilde, ô Bárbara Sarini? Porque eu soube que a senhora tentou uma entrevista com ela na sexta-feira. E ela perguntou, igual o Itamar Franco, é para o Fantástico? E saiu... Não, foi a própria equipe ali que estava acompanhando. Eu não consegui nem chegar a falar com ela porque tinha muita gente ao redor. E aqui eu nem falo só de equipe de segurança, mas de fãs mesmo. Então, uma pessoa da equipe falou, olha, ela está aqui só para falar com a exclusão. A exclusividade é o Fantástico, não tem como. Foram educados ali na maneira de negar. E eu gostei. Eu fiquei observando um pouco o contato dela com a galera lá no Braz. Achei que ela estava sendo humilde. E até depois, teve uns fãs que fizeram uma fila para tirar selfie com ela. E aí eu vi que uma pessoa da equipe falou, olha, não dá para você tirar foto com esse pessoal todo. Você vai ter que fazer uma foto geral. E aí ela ficou lutando ali para poder fazer a foto de um por um, porque as pessoas estavam esperando. E aí falaram, então a foto tem que ser rápida. E aí ela indisciplinada do jeito que a gente já conhece, na hora de fazer a foto, acabava assim, fazendo vídeo, fazendo dancinha. Eu achei isso legal, assim. Foi uma maneira dela retribuir, né, aquele carinho do pessoal por ela. Foi legal mesmo. Achou legal mesmo. Eu só lamento... Eu só lamento que ninguém derrubou ela, né, Bárbara? Uma pena de ver um derrubado, descontado, tudo que ela fez no BBB. E ia jogado ela no chão. Uma pena que tinha muita segurança em volta. 10h26, o Pazinho vira e fala, eu só acho uma pena que ninguém derrubou ela. O cara que pega isso sem contexto fica horrorizado. Mas é boa. E é engraçado que o pessoal pegou tantos esses bordões dela que ficam repetindo o tempo inteiro. Bia, me derruba. Canta uma retada do Thor. Saiam os bordões assim do nada, sem contexto, sabe? Bia, olha o Rapa. Bia, olha o Rapa. E podia ter isso, não. Eu achei muito... Depois a gente pode falar mais dessa matéria, porque eu achei muito estranho. A história, a biografia da Beatriz mudou radicalmente na matéria do Fantástico. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Que era aquela história de não... Fui criada no Braz, vivi no Braz. Daí ontem eu descobri que ela foi uma modelo contratada para trabalhar no Braz. Foi descoberta por olheiros. E eu fiquei muito confuso com essa história. Não sei se eu entendi errado. Mas foi mais ou menos isso. Não foi paz. Essa história foi mudando aí ao longo da passagem da Bia pelo BBB. Eu também comecei achando que ela vivia ali no Braz, que vendia ali, que estava sempre ali. Que a banca dela era ali. Eu comecei acompanhando a história da Bia achando que era isso. Mas depois eu já tinha entendido que era, na verdade, uma modelo que foi sendo descoberta ali, contratada para vender os produtos. Aí ontem o Fantástico trouxe a versão atualizada da história. Eu acho que deve ser mais próxima com a realidade. É, achei interessante. Achei legal. Achei muito legal. Minha gente, nós vamos conversar sobre um outro participante do BBB.